Plantão Médico com a Doutora Kiki Olá, o nosso Plantão Médico de hoje vai responder o que o Manuel Ertebrando de São Paulo nos pergunta a respeito do corte do rabo dos ovinos, porque ele diz que nunca cortou e nunca teve problema. E pergunta se para a raça Morada Nova também vai ter que ser feito o corte do rabo ou mesmo da Santa Inês ou isso só deve ser feito nas raças exóticas que não estão apropriadas ao clima brasileiro. E finalmente o Manuel Ertebrando nos pergunta para que se corta o rabo? Bom, Manuel, o corte do rabo é chamado de caudectomia ou descola, que é o nome mais comum. Então para que ele serve? É uma medida de higiene que é feita nas raças lanadas, sejam elas raças de lã fina, como a Merino, a Ideal, a Corredale, a Romney Marsh, que são raças destinadas à produção de lã, como também nas raças lanadas, que são raças de carne, como a Hampshire, a Suffolk, a Illy, a Texel ou mesmo o Dorper, que é uma meia lã. Nessas raças todas que eu citei, é uma questão, uma medida de higiene. É feito o corte do rabo do animal logo nos primeiros dias de vida, para quê? Para que aquelas fêmeas, no momento do parto, elas não tenham ali o rabo balançando, elevando placenta e sangue para todos os lados, sujando ali toda a região perineal no momento do parto, porque isso também chama predadores. E também por conta das diarreias que o animal pode ter durante o ano, que formam as cascarrias, que são sujidades que se formam na lã, que também tornam sujo o canal do parto, ali no momento em que o cordeiro está sendo expulso. Ou seja, o corte do rabo é, sim, recomendado para todas as raças de lã. Sejam elas raças de lã fina, sejam elas raças de carne. Nos eslanados, como o senhor citou, que são a Morada Nova e o Santa Inês, isso absolutamente não é feito, por quê? Porque não tem a menor necessidade, eles não têm lã, não vai se aderir a sangue, nem placenta, nem sujidade, nem as fezes da diarreia, na lã durante o ano. Ou seja, a caudectomia ou descola, que é o nome que nós utilizamos para esse corte do rabo, deve ser feito, sim, nas raças lanadas. E sim, a menor necessidade de ser feita nas raças deslanadas. Espero que nós tenhamos respondido a sua pergunta e recomendamos a todos os interessados, aos nossos telespectadores, que acessem o nosso site www.tvdoberro.net Até mais!